Música Voltamos falando de um caso muito triste em Eunápolis. Está sendo velado em casa no bairro Juca Rosa o corpo de um bebê de 10 meses, que morreu afogado numa caixa de gordura que fica no fundo da casa onde a criança morava. A polícia ainda não sabe detalhes de como tudo aconteceu. A família está muito abalada e ainda não foi ouvida. E outro caso parecido em Itaém, também no extremo sul. Hoje pela manhã, um menino de dois anos também morreu afogado depois de cair num poço. Segundo a família, Eduardo Martins Neves estava brincando com um irmão de oito anos no quintal de casa em Santa Rita do Planalto. Ele caiu no poço aberto para irrigar a horta e se afogou. O garoto chegou a ser socorrido, mas já chegou morto no hospital. Então, vamos lá. O garoto chegou a ser socorrido. Obrigado.